O fato que marcou a minha convivência com meu pai, na verdade, foi sempre o diálogo e a confiança. Graças a ele eu aprendi a desenvolver a habilidade de falar, de conversar com as pessoas, de ser respeitoso, e acima de tudo, de ser um servo do Senhor. Meu pai é meu exemplo nesses diversos aspectos, e eu tenho ele como realmente meu guia, meu ideal, a minha meta para ser uma boa pessoa. Ele é meu exemplo e eu acho que é isso que marca a minha relação com meu pai.